Saíram do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, em Ilhavo, distrito de Aveiro, para espalhar amor e abraços pela rua mais movimentada do Porto. A convite da associação Abraços Grátis, cinco utentes do Centro Comunitário foram assim distribuindo sorrisos para levantar ânimos em tempos conturbados. Isto é uma prova de solidariedade de uns com os outros, de uns para os outros. E acha que ajuda a combater essa conjuntura internacional? Oxalá que sim, oxalá que sim, que seja um bom sinal. Ainda há pessoas boas neste mundo para fazer isto, é o que nos falta, não é? Falta-nos muita coisa disso, coisa que é quase impossível, mas está bem. Somente nesta altura em que precisamos mostrar um lado diferente das pessoas, mostrar que nem só os jovens têm valor, que temos muito valor, mas mostrar que nós jovens podemos também dar valor aos outros e não deixar cair no esquecimento. Estes idosos têm muito para dar ainda e é a felicidade que eles têm hoje para transmitir, por isso é que convidamos o Centro Comunitário. É necessário em todas as partes do mundo, seja em que altura for. Claro que hoje, mais num, o amor é urgente, como alguém disse. A iniciativa atraiu curiosos, mas surpreendeu, sobretudo, quem se limitava a cumprir uma rotina diária. Muito bonito e sente-se cá no coração. Nos tempos que correm com terrorismo internacional, com crises nacionais, achas que é importante distribuir amor nestas alturas? Acho muito importante para mostrar também a paz entre a sociedade e que isso não nos afetou, não afetou a pessoa que nós somos. As pessoas ficam logo com outro humor. E tu incluída? Sim, sim, sem dúvida. Gostei muito da iniciativa. A associação Abraços Grátis planeia ainda outra destas iniciativas para dezembro. Deverá abraçar toda a gente que encontre pelos corredores do Hospital de São João, também no Porto. Obrigado. 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 Obrigado.